Música Segura estou de que Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me troverá Se a ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Tchau 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 Obrigado.